E aí E aí Meu Deus Meu Deus O olho fechado Ela tá com a bola do olho Ficou preto Dentro Pera aí, eu vou sair Vamos lá O João tá indo Pega aí João Pega aí João Salve galera, sejam bem vindos para mais uma investigação Eu sou o Felipe Lima Comigo aqui está o Jordi Salve galera, estamos aqui em Londrina Viemos de Guarapuava para fazer uns vídeos Top aqui para vocês Estamos aqui no hospital, famoso hospital aqui de Cambé galera O hospital de Londrina Tem vários vídeos aqui dos youtubers aqui galera É um hospital onde tem um microtério É pesado o clima lá embaixo Cara, é muito pesado Galera, estamos no Jordi O João também tá aqui O Lipe tá aqui também galera Vou deixar o link do canal dele na descrição A gente vai entrar tudo junto, mas tá fazendo as intros diferentes Para não ficar muita gente né Exatamente galera, aí vamos fazer uma equipe, vamos dividir Para fazer uma revidura Porque aqui é muito grande né Cara, tem uma quadra de hospital A gente tá com rádio E eu me ligo na venta de encontrar moradores galera Nós estamos bem na frente aqui do hospital E já é um pouco da manhã, um pouco da manhã É isso aí galera Vamos se inscrevendo no canal lá para dar aquela fortalecida E vai aguardando os próximos vídeos aí Que vai ter uma série de vídeos aqui em Londrina Fechou ou não? Partiu Então, mais uma investigação Estamos aí Fazer uma oração Vamos Jordi Pessoal, vamos fazer uma oração aí então né Vamos Pai nosso aí Mudar as mãos De proteção para o local e muito pesado né A energia aí galera é muito forte Só não vai ter que dar uma mão a outra Jordi por trás da coisa Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha novos no vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair a tentação Mas livra-nos do mal Vamos Tá pesado o clima aí galera Tá muito pesado A gente tá vendo na segunda noite E galera, não conseguimos gravar Tá dando tudo errado galera A gente tá vendo aqui em Londrina pessoal Que as vendas são um queimando o outro né Tá certo Um descobre uma história Uma história real Vai em busca, vai em outro lado pessoal E faz bagunça daquele lugar A gente foi em duas fazendas É cara Só perdemos viagem Pessoal Tinha um bairro lá Tinha um bairro lá Tinha um bairro mais longo desse Com doze casas abandonadas Não deu pra gente gravar Vamos separar aqui Jordi? Vamos pra lá? Vamos Vamos se encontrar aqui rapaziada Tem como passar pra ali né O outro corredor né Vocês vão por aqui E nós nos encontramos nesse do meio Fechou Bora Bora Boa sorte dos coisos Isso aí Olha Tá ouvindo aí Tamo ouvindo mano Esse cara vai olhando aí Jordi Fechou mano Fechou mano Tem alguma coisa aqui caminhando aqui mano Arrastou alguma coisa aqui atrás de nós Fica ligeiro mano Fica ligeiro Veio que parece que tem voz de mulher cara Nossa Assustador né mano A sensação A mesma sensação que a gente vê no vídeo né mano Nossa Nossa Nãobra Sério? Será que eles tem que vir por aqui? Você acha que eles tem que vir por aqui? Você acha que eles tem que vir por aqui? Você acha que eles vão por aqui? Tô ouvindo o barulho, Jordi Jordi, você acha? Tô ouvindo o barulho, mano Cadê eles, mano? Tô ouvindo Cadê eles, mano? Tô ouvindo, ó Tô ouvindo Tô ouvindo Barulho estranho, mano Pra cá? Vamos pra cá? Vai quietou Tem alguém aí? Mano Pesada, pesada, pesada Cadê vocês? Eu falei que tinha algum barulho ali atrás Eu tava pelo terceiro corredor, mano Eu vi uma mulher de branco descendo Eu falei? Pro outro, pro outro Vai reto Passa reto Vai cá Cerca Pra frente Era pessoa ou era fantasma? Vai por aí, ó Vai por aí, ó Entra aí, entra aí Entra por aqui, ó Eu acho que era pessoa Isso Dobra aqui e encontra nós aqui Era pessoa Vai por aí Vai por aí e encontra nós aqui Mano, eu sabia que tinha ouvido alguma coisa aqui atrás Aonde? Aqui, do É uma enfermeira, por É uma enfermeira, por É uma enfermeira, por É pessoa Pô, espere eu Aonde que entrou? Numa porta dessa? Não lembro mais Aonde que tava? Pra trás ou pra cá? Aqui, mano Entrou por aqui, ó Entrou por aí, cara Oh, passou lá! Você viu que passou alguma coisa lá? Cuidado, Jordi! Vai, 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 você! Vamos, vai, vai! Quer entrar um? Que foi? Que foi? Virou alguma coisa aí? Mano do céu! Mano do céu! O quê? Passou, mano! Juro que eu vi alguma coisa passando ali! Mas tá na hora que agora! Passou ali, mano! Como não era do céu? Meu Deus do céu! Mano do céu! Oi? Eu tô arrepiado, mano! O que foi? Vai lá, meta a cara lá que você já vai ver o que foi! Aí, ó! Ô, cara! Aí! Tem alguém? Meta a cara aí! Quem tem? Mano! Dá! Olha! Como é lá? Ai, mano! Mano do céu! Corre! Corre, viado! Corre, viado! Uma enfermeira! Poxa, sai daqui, mano! Deixa que subida! Passa aqui! Passa aqui! Mano! Cuide aqui! Cuide aqui! Mano! Puta! Caralho do céu, mano! Só relaxa! Meu coração, mano! Tá no meu, cara! Tá na minha frente, cara! É a pessoa, mano! Sincerável! Não, mano! Tira aqui o que eu vou fazer! Quem tem ninguém que a gente tá aqui? Uma hora não desce, mano! Duas horas! Olha o K2, mano! Que do céu! Olha o K2! Tá explodindo, mano! Cara! Eu não vou descendo aquele microtério, mano! Ah, é louco, mano! Você não vem lá, cara! Calma! Vamos, vamos! Se acalmar! Ó, prende uma aqui na minha corrente, aqui, fazendo o favor! Prende aqui na corrente, eu consigo falar com vocês! Ai, meu Deus! Eu tô assim sentindo mal! Eu ia correndo demais! Mano, eu vim na minha frente e que coisa... Tch, tch, tch! Oi! Quem tá aí? É a pessoa! Mas se os personagens escutam os patos... No escuro! Andando sem nada, sem lanterna, aqui dentro não anda! Sim! Prende suas lanternas, se isso te arma em pau, não se não vai! Pague! Todo mundo na pague! Vê se a gente arma uma coisa na frente, liga a lanterna, então! Opa! Oi, mano! Eu escutei, mano! Mano, eu ouvi! Ó, eu vi uma tosse agora! Tem certeza? Você viu, né? Como que passa aqui? Pô, fica todo mundo pesado! Mas aí, ó! Como que passa aqui? Olha aqui! Tem uma puleira? Moleque, 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 moleque! Ó, 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 ó! Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora! Tô pronto! Ei, sai daí, sai daí! Sai daí, sai daí, João! Tô vendo, João! Tô vendo aqui, João! Calma, agora! Como é que passa, mano? Mano, ele é um fantasma, cara! Eu ia cruzar! Tá cruzando parede, acho que, mano! É, por isso que passou, como que tá atrás de mim? Pô, tá tentando enganar nós, mano! Pô, cara! Mas já é no começo, mano! Tem todos os que dá pra gravar, cara! Não pode ser! Vai explorar tudo isso aqui há dois dias! Nós estamos querendo explorar só nessa noite! Minha, quantas vezes já aconteceu, mano! É longe, lá pra baixo, mano! Nossa, tem mais computador pra cá, mano! Tem, cara! Vai lá pro fundão! Parou, parou, parou! Vem aqui! Que que é aquilo aceso lá no fundo, cara? Viado! Olha, não tem nada pra ver! Na Gopro não vai pegar isso! Mãe, meu Deus do céu! Nossa, mano! Ah, mano, para! Tu viu o olho fechado? Eu sou eu que vi o olho fechado! Pô, ela tá com a bola do olho frio preto! Dentro, assim! Ah, mano, para aí, mano! Eu vou sair, vamos sair! Pô, vamos lá, vamos lá! Calma, João! Calma, tá na plena de casa! Calma! 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 Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Vem, vem, vem pegar ela, pega uma beijana, uma beijana junto! Se for uma pessoa, vai sair, cara! Olha, olha! Olha aqui, olha! Ah, não, mano! Tá fazendo... Ih, cara! Como que tá atravessando a parede? Eu não sei! Passou de uma porta, a outra! Claro! A porta é mais longe, Lins! Não é uma porta! Ó, vamos tomar uma porta! Calma, calma, calma! Pô, mas a saída é lá na frentão, cara! Tô tendo um suor aqui, cara! Vamos, vamos se acalmar! Tá calma! Vamos se acalmar! Calma, meu irmão! Relaxa! Jordi, não vai na frente, Jordi! E aquele clarão, mano? Ô, o que é aquele clarão lá, mano? Tem um clarão aí embaixo, mano? Clarão, é um clarão lá, meu irmão, mano! Calma, calma, não vai a frente, não vai! Tá vendido, mano! Mas será que ela faleceu aqui, mano? Essa enfermeira? Mano! Vamos sair pra fora! Ah, que dá, senhor! Não foi aqui que ela passou, né? Não, pô! Foi mais no meio aqui, ó! Vocês querem se dividir de volta alguma coisa? Não, acho que não! Não, agora não! Nem devemos, cara! Tá perigoso! Tá perigoso, João! Mano, pô, aqui era a sala, ó, cara, da UTI, cara! Aqui tem aqueles vidrinhos lá, pra pessoa enxergar, meu irmão! Aonde, mano? Olha aqui, ó! Mano, tá vindo, cara! Tem você! Nossa, o Lipe caiu, cara! Flip! Flip! Sai todo mundo pra fora! Sai! Flip! Sai com o Lip, mano! Nossa mano! Vem para cá, machucou? Ai meu joelho Nossa, mano, olhei O que é, Marcelo? Escorreguei, mano Sei lá, alguma coisa me puxou pra trás, cara Eu fui puxar o João Sabe, eu fiz assim, ó, no João, ó Eu fiz assim, ó, no João, ó Vai pra trás e o meu pé fez assim, ó O que foi isso? Eu caí, mano Você tá bem, mano? Falei pra ele não ficar ali Você é doido, cara Que bagulho é isso, cara? Cara Galera Turma, vamos lá Turma, o que foi esse sufoco, João? Ai, meu coração tá mil, cara Eu nunca vi um negócio pra atravessar a parede assim, mano Ó, meu coração, vem aqui, pô Eu acho que eu machuquei minha cara Cara, é pesado aqui, mano Ih, cara Cara, eu tô passando mal, cara, ó Tô pingando o suor Galera Olha aqui, ó Olha esse aqui, a pessoa Machucou? Pô, mano, quer ir num posto de saúde, mano? Passar o piado desse lugar, mano Mano A gente vai ter que voltar outro dia alguma coisa A gente vai ter que fazer, Piazaro? É, a gente não pode nem descer nem no microtério, mano Mano, tem muito lugar pra investigar, cara Ô, vamos, vamos Ô, eu tô com uma ideia Vamos pra casa, mano E amanhã a gente volta, cara Não, tem uma ideia Se vocês toparem, nós tem bastante Eu não vi você cair, cara Eu sei que vai atrair, cara Ô, sai daí, João Pô, aqui na porta Você escutou isso, ó? Zana? Pô, já tá mal Pô, vê se você topa comigo Ô, Lipe Pô, vem aqui Vamo conversar Mano Se a nós entrasse no corredor Acendesse uma vela pra atrair ela Até a vela, mano E a gente consegue descer pra baixo Olha Cuidado, cuidado Ela tá precisando de luz, mano Luz é um cacete, pô Isso aqui tá precisando de TV Mas porra, cara Nossa, olha o Lipe Nossa, mano Estupou? Pô Cara, que hora que aí já é 3 da manhã? Pô, isso aqui não é hora que nós tá aqui não, cara Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora? Vamo embora? Vamo embora, pô Olha Vamo embora Você ouviu? Vou tentar, mano Vamo, vamo Ele tá machucado, pô Você tá machucado mesmo? Vamo 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 levar ele na roupa Tá com muita dor Tá doendo demais, meu joelho Não tô conseguindo pisar no chão Aí a gente vê, galera Vê esse daqui Retorna amanhã Mas não tem como Minha bota, ela não tem borracha Não é pra socorro Pô, vamo, vamo Vamo Galera, eu vou Vou parar o vídeo aqui, galera Galera, vamo Vamo finalizar aqui A gente vai levar o Lipe aí Pra um socorro E é isso aí Vamo vazar, rapaz Bora O que foi? O que que eles viram, mano? Oh Meu Deus, cara Mano Olha isso Ai, mano Tchau Tchau